Oi pessoal, hoje dia 12 né, dia das crianças, tô com 608 aí, ó, fazer a troca do kit de embreagem, tá, aqui, disco novo, rolamento já troquei, já tirei esse aqui, já tava com o galo, ó, botei o novo aqui, tá, agora vou ter que trocar o volante dele também, sorte que eu tenho um aqui, ó, bem bom, vou botar esse daqui, e eu fiz um carrinho ali, ó, pra baixar o, porque aquele meu carrinho ali era, é grande, ó, onde tá aquela caixa ali, ó, agora eu fiz essa invenção aqui, ó, funcionou, que é uma beleza, ó, tá aí, ó, belê? Tá aí, ó Tá aí Tchau.